Maragogi, no litoral norte de Alagoas, está entre as dez cidades mais procuradas para as férias de julho, segundo um levantamento feito pela Booking.com, uma das maiores empresas de viagens da América Latina. Nesse ranking, o município está no oitavo lugar, ficando na frente de Salvador e de Fortaleza. Vale lembrar que Maragogi, que fica na Apacosta dos Corais, é o segundo polo de Alagoas com praias que são consideradas cartões postais e uma rede hoteleira de referência. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.